Mãe, conseguiu. Nova casa. Tu indo lá agora. Uma grande mudança de estilo de vida. Acha que foi um erro sairmos do centro? Não, não acho que tenha sido erro. É nosso momento. Tá presa comigo. Bom dia. Ellie. David, oi. Faz muito tempo, não é? 20 anos. A gente se vê depois. Legal. A vida dos sonhos. A menos que esteja com algum problema. Eu tenho uma vida perfeita, mas aí um dia você acorda e se dá conta de que o homem que dorme ao seu lado parece um completo estranho. Se tivesse sido diferente, você nunca sentiria que tá ao lado de um estranho. Eu não posso. Não dá, desculpe. Oi. O que foi? Você não retornou minhas ligações nem minhas mensagens. Eu sou casada. Ninguém tem que saber de nós. Nós? Não existe nós. Espero que o meu convidado não atrapalhe. Oi, eu sou o David. Querem conhecer a casa? Você acha que ama o Marcos? Não vou desistir da gente, Ellie. Você não vê que a gente tem que ficar junto? Tudo que ele fez foi pra chegar até mim. Essa música é muito maneira, não é? Alô? Tem alguém aí? Me ajuda!